O sono ao volante já é um dos principais causadores de acidentes nas rodovias do estado. Só na BR-381 foram mais de 100 ocorrências neste ano. Percursos longos, cheio de curvas, ultrapassagens e cansaço. Antes de viajar, descansar bem, né? Descansar bem, com certeza. Eu costumo parar, descansar um pouquinho, fazer um lanche. Quanto tempo, mais ou menos, você consegue dirigir assim sem precisar de parar? 15 horas. Há uma pressão muito grande em cima do caminhoneiro? Muita. Não da empresa, sim de quem compra da empresa. Porque a empresa manda a gente parar e tudo, mas se a gente chega no local, a mercadoria está marcada para as 10 horas. Você chega às 10h40 e já quer deixar o cepo outro dia, aí a gente fica louco e quer chegar lá às 10 horas. De acordo com a concessionária que administra a rodovia Fernão Dias, até agosto foram registradas 180 colisões ocasionadas pelo sono. Isso mesmo, 10% dos motoristas que passam pela BR381 dirigem sonolentos. E 8% dos caminhoneiros admitem usar substâncias estimulantes, que diminuem a necessidade do sono e a fadiga. Roberto está acostumado com a estrada, mas vira e mexe se assusta com outros veículos saindo da pista. Direto você vê os caras dando vacilo, os caminhoneiros, o scanner é direto, os caras do mineiro, toda hora. Sentir sono é algo natural, uma necessidade do organismo que precisa se recuperar. Ele aparece a cada 12 horas, provocado pelo hormônio chamado melatonina. Quando o corpo não responde ao comando, a saúde fica comprometida. Na verdade, esse índice tem cada vez aumentado mais. Hoje em dia, da ordem de 54% dos acidentes são devido à privação de sono. Acredito que porque nos tempos modernos, todo mundo trabalhando muito, com pouco tempo para olhar para si e tratar da saúde, a privação de sono, a pouca quantidade de sono, seja ela porque a pessoa tem dormido pouco pelo dia a dia corrido ou por ter algum distúrbio de sono, tipo insônia, o ronco associado com a apneia, parada respiratória. Então acredito que a correria do dia a dia e a falta de tempo para fazer exames preventivos de saúde, principalmente relacionados ao sono. Para seguir viagem de forma tranquila, o melhor é respeitar os limites do corpo. Lição que Eduardo só aprendeu depois de uma experiência bem arriscada. Eu estava dirigindo, dirigei a noite inteira e 5 horas da manhã eu cochilei no volante, entendeu? Achando que dava para segurar, para segurar e não... E é difícil, o sono ele bateu e ele pegou mesmo. Então, senti o cansaço, o corpo todo dói, o olho começa a ficar mais pesado, encosta o carro, descansa, duas, três horas, quatro que for necessário para depois... A vida é mais valiosa que chegar mais rápido? Muito mais, muito mais, sem dúvida nenhuma.